O teu nome te acerce o teu nome Como as pessoas entendem? Como eu te acerco? Como eu te acerco? Jambore! Eu te acerco! Eu te acerco! Eles me acerco, eu te acerco! Nós nos vamos vencer, para lá nos nossos. Eu te acerco! Gente você vê que se atribuessas e elas são feitas mais livres, Nós ficamos juntos e vejamos! Nós somos filhos! Quem é isso? A gente já se vê em São Paulo. O povo de São Paulo Rocha está ali em São Paulo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, o que é isso? ... ... ... E eu não vou fazer algo aí, eu acho que eu não vou fazer nada. Amor, Amor, Amor 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 O que é 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 A gente se vê o que é isso. Você não é que a gente se vê. Isso se vê. Por que a gente se vê no espaço e funciona. E ontem aquilo. E tem uma mensagem lá no WhatsApp. E eu. e agora temos que fazer isso e nós vamos fazer isso e vamos lá nos vamos lá e vamos lá e aqui a gente 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 Eu pedi ele, eu pedi ele para fazer os tempos. Antes de descontar, eu digo nisso que lhe pedi ele, e a auto-drí et a auto-drí. Assim que tu tais bom. Assim, eu peguei ele, e eu digo sonho, esta é aierenção para arrumar o templo, eles estavam em casa, eles estavam em casa, mas eu disse na casa, Ele diz assim, o Heusia e o Heusia, o que ele dizia? Johnny Tumwone, Moshinaji, Johnny Tumwone, Moshinaji, Johnny Tumwone, Moshinaji, Capupuca, Capupuca Panar Capupuca � relato highways 沖縄 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 Amém 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 mas é uma construção que eu vou melhorar para você para você porque é isso você vai ouvir para você a gente a gente isso é uma conquista não é uma conquista é um robotics fazerem os cantos eles 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 Houve cuidado com Senhor etor incbição Eu vou fazer você Como eu vi a lenda em palavra Eu trinco demais Eu fiz isso é para tocar o o e o a rica o o o O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A gente vai ouvir o irmão do lugar. Agora eu vou te chamar de telefone, você vai falar assim? Eu não vou falar, você vai falar, você vai ver aqui. Você vai falar nisso. Você vai falar nisso. Agora vamos te dizer. Você vai te dizer. Vocês, 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 vocês.